Como está? É raro a pessoa que vai passar pela vida sem fazer pelo menos uma cirurgia. Ou talvez você tenha pai, mãe, irmãos, tios, filhos, avós, que vão se operar ou já se operaram. E sempre fica uma dúvida. O que fazer para a cirurgia ser um sucesso? O que fazer para a cirurgia dar certo? Existe uma receita que todos deveriam seguir e eu vou revelar este segredo neste vídeo. E eu já peço uma coisa para vocês. Compartilha com a tua família. Clica onde diz compartilhar, porque este vídeo pelo menos uma vez na vida, todas as pessoas deveriam ver. E eu sozinho não consigo alcançar o mundo. Mas com a tua ajuda eu consigo alcançar muito mais pessoas. Eu sou o doutor Fernando Lemos. Sou coloproctologista, sou cirurgião, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que não é integrante do nosso canal. Na verdade você vê os vídeos, gosta, mas não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino. Inscreva-se. É totalmente gratuito. Clica onde diz inscrever-se. Se aparecer um sininho e você clicar, a única coisa que vai acontecer, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos. Ok? E se você puder já fazer de início agora, para não esquecer, dá um like. Clica onde diz curtir, que isso aí fortalece o nosso canal. O canal é meu, o canal é teu. Ok? Pessoal, eu trabalho com cirurgia há mais de 20 anos. Já fiz milhares de cirurgias na minha vida. E esse assunto que eu vou falar, é um assunto que eu gosto muito de falar, tanto para pessoas leigas que não são médicos. Na verdade o objetivo do vídeo é para você que não é médico. Mesmo eu sabendo que aqui no nosso canal Planeta Intestino nós temos milhares de médicos. E também serve para colegas, para cirurgiões que estão aqui nos acompanhando, que sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso. Na verdade não é um segredo meu, mas são coisas que através de estudos, através da minha vivência nesses mais de 20 anos operando, eu cheguei a essa conclusão que existe sim uma receita, entre aspas, de bolo, para você fazer, para a tua cirurgia ser um sucesso. Obviamente eu quero abrir dois parênteses aqui. Toda cirurgia, por menor que ela seja, é uma cirurgia. E nós sabemos que o corpo humano não é matemática. Um mais um não é sempre dois. Por exemplo, eu posso ter feito 3 mil vezes uma mesma cirurgia. Eu sempre vou ter surpresas. Às vezes uma artéria em uma posição, um nervo em uma outra posição, uma musculatura um pouco mais contraída, outro mais relaxada, um paciente sangra mais que o outro. Então nós sabemos que existem variáveis que podem causar imprevistos, mesmo seguindo todos esses 6 tópicos que eu vou contar para vocês hoje do sucesso de uma cirurgia. E a outra coisa, antes que muitos já comecem com essas declarações, nós vivemos no Brasil. Eu sei que nós temos pessoas dos 5 continentes. Para você que não está no Brasil e não serve isso para o teu país, feche os ouvidos. Antes que você diga, doutor, isso que o senhor está falando, na minha realidade é uma utopia, porque eu preciso do SUS, o SUS não tem como nós escolhermos o médico, o SUS demora muito. Pessoal, eu sei tudo isso. Eu conheço toda essa realidade muito mais do que você pode imaginar. Só que não é porque o SUS é dessa maneira, ou algumas cidades ou países não funcionam muito bem a medicina, que eu não vou trazer aqui o que é correto para você. Pessoal, vamos lá. Papel e caneta na mão. E eu vou repetir, me ajuda a compartilhar esse vídeo. Para alguma pessoa que for ser operada, primeiro eu vejo esse vídeo. Como eu falei e vou repetir, uma vez na vida, todos deveriam ouvir esse vídeo. E eu estou passando aqui para vocês uns segredinhos da minha vivência, da minha experiência como cirurgião. E também de muitos estudos que tem sobre esses assuntos aqui. Parecem alguns dos tópicos tão básicos, mas não tem nada básico. Tudo é de uma extrema delicadeza e muito profundo. Eu não tenho muito tempo aqui para ficar talvez 3, 4 horas falando para vocês desse assunto, que eu teria assunto para falar 3 a 4 horas aqui. Vamos lá? Primeiro tópico. Sempre se opere como especialista. Isso aqui serve para todas as especialidades. Porém, eu vou contar, por exemplo, o caso da minha especialidade. Poderia citar aqui cirurgião plástico, médicos que não são especialistas fazendo, ok? Mas eu vou falar da coloproctologia. Tem muitas cidades que não tem um coloproctologista e tem às vezes um cirurgião geral. Ou um cirurgião digestivo. Nada contra esses profissionais. Eles são capacitadíssimos, muitos deles, na sua área. Mas acabam operando, por exemplo, uma incontinência fecal. Uma pessoa que perde fezes. Ou, por exemplo, um prolapso derreto. Geralmente fica uma cirurgia não bem sucedida. Porque ele não é especialista, ok? É que nem eu querer ficar operando vesícula e hérnia. Você acha que eu não sei operar vesícula e hérnia, pessoal? Todo coloproctologista, ele é cirurgião geral digestivo primeiro? Obviamente, a gente faz isso aí e, teoricamente, de uma maneira muito rápida e simples de fazer. Mas faz muitos anos que eu não faço. Faz 20 anos que eu não faço mais. Então, os cirurgiões geral digestivos, eles são muito mais capacitados que eu, porque é a vivência deles. Então, acontece todos os dias no meu consultório. A pessoa diz, ah, doutor, eu me operei em tal local. O médico não era especialista, não era coloproctologista. E eu estou assim agora. Aconteceu essa estenose, aconteceu essa incontinência. Aconteceu essa laceração. Eu vou ter que colocar uma colostomia. Então, primeiro, opera-se com especialista. Sempre com especialista do assunto, ok? Primeira grande dica. Segunda grande dica. Opera-se com material adequado e técnica correta. Conversa com o teu médico. Aquelas cirurgias, pessoal, que nós sabemos que ainda existem algumas. Cirurgias com barrigas abertas. Colocar tudo para fora. O cirurgião meter as mãos para dentro. Essas cirurgias estão acabando. E graças a Deus por isso. Na minha época de residência, nós tínhamos um ditado que dizia assim, do passado, de 70, 80 anos atrás. Grandes incisões. Que eu seja, grandes cortes. Grandes cirurgiões. E na verdade, atualmente, nós sabemos que é o contrário. As cirurgias minimamente invasivas são as cirurgias mais modernas, com pouco corte, com materiais mais adequados. Tudo com o objetivo do paciente ter menos dor. O paciente ter uma recuperação muito mais rápida. E isso, obviamente, você vai conversar com o teu médico, com o teu cirurgião, com o teu especialista. Qual tipo de equipamento e qual tipo de técnica você vai utilizar. Terceiro. Cuidados domiciliares. Eu sempre digo para os meus pacientes que nós somos um time. Nós temos que nos abraçar e morrer abraçado. No sentido de que não depende só da minha grande técnica e minha experiência se não te cuidar em casa. Na verdade, por exemplo, você tem uma noção. Com a minha equipe, eu tenho uma profissional da área da saúde, que é contratada só para explicar após o operatório. Eu digo que é um grande defeito no Brasil e no mundo. Muitos cirurgiões podem fazer cirurgias espetaculares. Mas na hora de dar alta, dá uma receita, um remédio para dor, talvez um antibiótico e o retorno. E o paciente vai com mil dúvidas. Eu sempre digo, qual a obrigatoriedade do paciente saber alguma coisa de sua cirurgia, o que vai acontecer, não vai acontecer nenhuma. Por isso que todos os meus pacientes perdem no mínimo 30 minutos, quando tem alta, passar com essa profissional da minha equipe, para ser explicado sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que pode comer, quantos dias pode sangrar, como você usa essa pomada, como você usa esse antibiótico, se der dor de cabeça, se der nau, se der vômito, aí o paciente vai muito mais seguro para casa, pessoal. Muito mais seguro. Você sabe que é isso aí que vai acontecer. E também explicamos, olha, se acontecer isso e isso, tem que entrar em contato, porque aí são coisas graves que nós temos que agir rapidamente, porque nós sabemos que existem imprevistos, ok? Quarto detalhe. Tenha empatia com o teu cirurgião. Cirurgia é uma coisa muito delicada, cirurgia é uma coisa muito invasiva. Tu tem que sentir seguro com o teu cirurgião. Tu tem que sentir uma paz, uma tranquilidade, tu tem que sentir-se acolhido pelo teu cirurgião. Muitos pacientes chegam e dizem, doutor, eu já passei por dois ou três, eu não senti segurança, eu senti que eu era mais um número, que eu era mais um cliente e por isso que eu estou aqui. Porque, na verdade, você tem que ter essa empatia. Se não tiver, mude de médico, mude de cirurgião. Porque, mais uma vez eu digo, cirurgia é algo decisivo na vida, por qualquer cirurgia que seja, ok? Quinto tópico, muito importante. Tem até estudos comprovando isso. Pessoal, otimismo. Como eu observo diferença daqueles pacientes, ai, doutor, será que a cirurgia vai dar certo, doutor? Será que eu não vou ter dor, doutor Fernando? Será que isso, será que aquilo, será, será? Se, 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 muitas condições. Sabe o que eu digo para esses pacientes? Faz o pensamento inverso. Pensa assim, imagina se tu não te operasse. O que iria te acontecer? Imagina. Tudo que tu passar de algum desconforto, de dor, de sangramento. Pensa assim, não é nada. Eu me livrei de um problema que ia me causar um grande transtorno na minha vida, na minha saúde. E muitas vezes até o óbito. Então, passe por cima disso. Esse pensamento, assim, otimista. Esse pensamento de não ficar colocando tudo para o futuro. Vive hoje. Deu certo tua cirurgia, ok? Hoje vai ser melhor do que ontem. Amanhã vai ser melhor do que o dia anterior. Tem que pensar assim. Não fica vivendo o amanhã porque o ser humano, nós não fomos feitos para viver o amanhã. Quem vive o amanhã, vive ansioso. E é uma vida muito difícil de se viver. A ansiedade destrói o ser humano. Por isso que um texto bíblico, que o Salvador Jesus Cristo disse assim, que cada dia basta o seu mal para dizer, nós temos problemas para resolver um dia. Não fica querendo antecipar os problemas. Porque, na verdade, você não vai viver. E para a cirurgia, a mesma coisa. Vive o dia. E coloca na tua cabeça que valeu a pena ter te operado, que tudo é passageiro, e que, graças a Deus, que tu conseguiu te operar. E o sexto e último tópico, pessoal. Este é algo meu. Se você compactuar, tu ok. Se você não concordar e quiser desligar o vídeo aqui, não tem problema nenhum. Mas é ter fé em Deus. Ter fé em Jesus Cristo. Eu não entro numa cirurgia minha sem entregar aquela cirurgia às minhas mãos, o meu entendimento, a minha equipe, o meu anestesista, o meu instrumentador, as técnicas de enfermagem, a enfermagem que trabalha comigo, eu entrego, em primeiro lugar, para Deus. Eu me coloco num local de submissão. Por mais capacidade que nós tenhamos, por mais especialidade que nós tenhamos, existe, sim, um ser superior, que é o que nos capacita. E quando o cirurgião chega numa soberba, é o princípio para a queda. E a humildade sempre vai te levar a patamares maiores. E isso aí principalmente com Deus, com o Criador. Não tem uma cirurgia minha que eu não diga, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, eu dependo de ti, eu preciso de ti, de ti. Me usa para poder curar essas pessoas que estão nas minhas mãos. Você viu que é quase uma receita de bolo? Vamos repetir? Vamos lá? Operar-se com um especialista. Usar boa técnica e bons materiais. Cuidar os domiciliares, fazer direitinho o que tem que fazer em casa. Não adianta ser, perdão com a palavra, relaxado com os cuidados em casa, que aí não tem milagre. Quarta, tenha empatia, sentir bem com o teu cirurgião. Quinta coisa, otimismo, pessoal. Otimismo. A cirurgia vai dar certo, eu estou passando por esse momento, mas logo eu vou estar curado. E o sexto é fé. Fé em Deus. Se você tiver essa mesma fé que o teu cirurgião, dá tudo certo. Pessoal, não esqueça. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo? Clica agora no like aqui, curta, que isso aqui é importantíssimo. Clica em compartilhar. Outra coisa que eu esqueci de dizer, muito, muito importante, não desliga o vídeo. Nós temos uma página no Instagram chamada dr.fernandolemos. drdedotor.fernandolemos. que eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. E muitas pessoas têm aproveitado muito essa nossa página no Instagram. Eu te espero lá. E também na descrição do vídeo aqui embaixo, se você abrir a descrição, vai ter ali uma página gratuita também do Telegram, que é um grupo VIP que nós temos. Se você quiser fazer parte, eu trago informações também exclusivas ali. Ok? Abraço a todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.